E eu olhava bem no fundo dos seus olhos e vi o paraíso Você vivendo do meu lado, eu só queria aquilo Seus olhos lindos e seu sorriso Destaco, eu tô aqui, não vou embora Só vim te dar meu amor, o resto pra mim é caô Eu só quero seguir contigo, ultrapassar qualquer barreira nos momentos difíceis Eu tá com raiva, grita, chora, me fale Mas pelo amor de Deus, não vai embora Pra te ver feliz, eu vou enfrentar qualquer B.O. Quando vejo seu sorriso, eu já me sinto bem melhor Só segura minha mão, incentivo principal Tamo junto nessa estrada, agora vamos até o final Muitos vão falar que isso é loucura demais Mas ela é diferente, né menina, tanto faz Isso é pra você ver, do que o amor é capaz E quando se trata dela, eu tô pedindo muito mais Pra te ver feliz, eu vou enfrentar qualquer B.O. Quando vejo seu sorriso, eu já me sinto bem melhor Só segura minha mão Só segura Pra te ver feliz, eu vou enfrentar qualquer B.O. Quando vejo seu sorriso, eu já me sinto bem melhor Só segura minha mão, incentivo principal Tamo junto nessa estrada, agora vamos até o final Seu beijo é alucinante, eu tô pensando nele agora Eu quero a todo instante, quanto até o segundo das horas Várias lágrimas que escorrem quando chega, hora de ir embora Trocando umas mensagens, às vezes até da hora Mas o que que eu vou fazer? Você não sai da minha mente Aproveita os momentos que você está presente Espero que depois dessa mensagem você entenda Sempre luto por você, eu sei que vai valer a pena Com as suas atitudes você me surpreendeu Hoje eu só agradeço o presente que Deus me deu Me perdoa pelas partes que na vida eu errei Mas não vivo de passado, essas partes eu apaguei Agora estou aqui afastado, muito distante Mas isso não atrapalha, eu te pedi mais uma chance Quero você na minha vida Por essa cicatriz, recomeça de novo e só te fazer feliz Isso, muito bom Isso, muito bom Isso, muito bom Isso, muito bom Obrigado.